Passatempo Dia dos Namorados O que ganha livro, namoro e casamento blindado, jantar pabô e bucar a metade ou ainda um dia completo de hospedagem num hotel fora de cidade? Então participa na Passatempo Ecolove de Dia dos Namorados. Basta você seguir os seguintes passos. Siga a página do Facebook Record TV Cabo Verde e inscreve-se na canal Ecomusical na Youtube, caso ainda a boca seja inscrito ou seguidor. Comenta na post de Passatempo Ecolove na Facebook de Record TV Cabo Verde e deixe uma declaração de amor com o nome de bucar a metade. Por fim, partilha esse post no meu perfil ou no perfil de bucar a metade mas deixa público com o hashtag Ecolove. Tudo quem é que segue corretamente e passo a passo de Passatempo fica apto ao sorteio. O nome de vencedor está a ser sorteado no dia 12 de Fevereiro no programa Ecomusical a partir de 17h. Participa. É fácil, é fácil.